Mas o Rio Grande do Sul tem sim uma capacidade de mobilização cívica muito forte, então é um Estado que existe esse espírito no próprio gaúcho. E a sociedade civil como um todo, da mesma forma que a sociedade civil se mobilizou na pandemia e teve um papel fundamental, protagonista em ajudar o Estado. Porque o que acontece? O Estado pode ser o balizador onde estão as prioridades, mas a iniciativa privada é que tem a agilidade que falta ao Estado. Então essa sociedade civil com o Estado precisa trabalhar conjuntamente justamente porque o Estado precisa sim da rapidez, da celeridade, da mobilização cívica, porque isso não vai ter nunca no Estado. Então não tem como o Estado ter essa mobilização e nós vemos que o Estado, mesmo com o presidente da república, reuniu seus ministros, pediu celeridade, o Estado é um transatlântico. Que não adianta chegar a dar uma ordem e achar que o dia seguinte as coisas acontecem do dia para a noite, não vai acontecer. Então, Aros, você tem toda a razão, é muito importante que essa mobilização cívica continue em caráter permanente, especialmente logo após a tragédia, porque ela será fundamental para o restabelecimento da normalidade da vida após o Rio descer.